Aleluia! Aleluia! Vou crescer a casa do reino Quero ser alguém mais verdadeiro Eu já estou quebrado e quero ser mudado Eu vou descer a casa do reino Quero te achar, acabar de te olhar Eu só vou estar a perder o reino Que me entregar o reino Quero ser rei chorando Eu vou ser uma glória Que me entregar o reino 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 Quero ser a casa do reino Eu quero ser alguém mais verdadeiro Eu já estou quebrado e quero ser mudado Eu vou descer a casa do reino Quero te achar, acabar de te olhar Eu só vou estar a perder o reino Que me entregar o reino Quero ser restaurado Quero ser restaurado Por ser restaurado Por ser restaurado Por ser restaurado E venha aqui de novo Quero ser restaurado 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 É Deus, Deus, serenho, 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 serenho. Por teu amor e graça, bem-vinda a Cristo. Amém. Amém.